Ai meu Deus, aqui é tudo na loucura, meu Deus, tudo aqui é na loucura, rapaz, loucura só vai sair depois que o Bolsonaro ganhar lá, ganhar a presidência, aí vai ficar bonito, ele tá no hospital lá, o homem vai levantar, o homem vai levantar, vai vir com gosto de vendendo azeite, vendendo azeite de nervoso, aí já é meio brabão, ele vai vir tirar, rapaz, petesada do poder, rapaz, você viu o que tá acontecendo? Imoralidade no colégio, rapaz, o GLBT, o GLBT tá, rapaz, vai acabar com o GLBT, rapaz, vai fazer um regaço, então não é preciso do Bolsonaro, ô Bolsonaro, recupera logo o rapaz do hospital, rapaz, já tá andando lá, o homem já tá andando, e nós quer ele, ele é presidente da república, rapaz, pra tirar essa petesada do poder aí, o troço tá ficando feio, rapaz, deixou o Brasil um caos, e até agora vai, ai, 14 anos, não sai nada, sem nenhuma recuperação, se Deus quiser, ele vai conseguir, ele vai dar a falta por cima, nós vamos ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, presidente da república, ele vai ganhar, cara, e ganhar vai colocar essa pessoa tudo pra correr, vai pra Cuba, vai pra Venezuela, pessoal, vai embora, vai pra onde você quiser, cara, o cara é doido, doido é uma merda, rapaz, quem tá sofrendo na merda é eu, quem tá sofrendo aqui é eu, cara, com essa petesada do poder aí, ó, o Brasil tá sofrendo demais, rapaz, eu moro aqui, cara, ai, meu Deus, ai, eu sou, véi doido, véi doido, doido é uma merda, rapaz, o que era o Bolsonaro lá no poder, lá, pá, pra fazer alguma coisa pelo Brasil, senão o troço tá ficando feio, tá?